Você colocou seu objetivo nas nuvens, estabeleceu o céu como o limite. Você sabe o que é sonhar alto, sabe o que é pensar grande, sabe que vai longe quem pensa mais longe. Quem não se contenta com as coisas pequenas, quem quer ultrapassar as barreiras, alcançar as marcas ainda desconhecidas, você já estabeleceu seu caminho, escolheu sucesso por companheiro. Você quer chegar. Maravilha, você realmente quer ser grande, mas o que é que está fazendo para crescer? Já saiu na sua caminhada ou pensa que o objetivo é que venha até você? Será que ainda vive na ilusão da ideia de querer é poder? É assim, você pode o que você quer, mas tem que exercer esse poder. Tem gente que pensa que é automático, que é só querer. Não é bem assim não. Você já aprendeu que quem espera nunca alcança? Já percebeu que só alcança quem corre atrás? Ou você também é daqueles que vivem a esperar por milagres? Quem espera por milagres conta com a execução da parte de outros. Espera que outros façam. Espera pelo poder de outros. É você quem tem que executar o que vai levar à concretização dos seus sonhos. Não pode esperar por ninguém. É você quem tem que fazer. Tem que usar o seu poder. Você tem. Você pode. O sonho é o princípio. A realização é o fim. O sonho é o projeto. A realização é a execução. A execução carece do projeto. A realização carece do sonho. Mas você não mora no projeto de uma casa. Você não vive de comer o que faz parte dos seus sonhos. O sonho é abstrato. A realização é concreta. Você precisa desenvolver a capacidade de converter seus sonhos em realidade. Não adianta querer ser campeão sem participar da disputa. E a disputa é doída, sim. Tem um bocado de empecilhos. O único jeito de ganhar...